Olá, meus amores! Vamos para mais uma historinha hoje? Só que nessa história nós usaremos alguns balõezinhos. Esses balõezinhos indicam fala, quando o personagem fala. Quando o personagem fala, aparecem esses balõezinhos. Ok, titias? Então prestem atenção. Vamos para a história. Em uma bela praça ensolarada, morava um garotinho chamado João. João tinha um cachorrinho, que ele brincava todos os dias nessa pracinha. Era somente ele e seu cachorrinho. O cachorrinho amava brincar com João. E ele latia bastante. Au, au, au! João brincava, corria, ficava muito feliz. Mas ele sentia falta de alguém, uma pessoa pra brincar junto com ele e seu cachorrinho. E, um belo dia, apareceu uma garotinha. Essa garotinha se chamava Ana. Quando ele avistou o Ana, ele logo gritou. Ei! Ei! Você! Vamos brincar? E ela, um pouco distante, sem saber direito, disse. Oi! E João repetiu. Quer brincar comigo? Venha! Venha logo! E ela respondeu. Eu? Tudo bem, vamos brincar. João ficou muito empolgado e sugeriu. O que você acha da gente correr nessa praça? E ela ficou muito feliz com a sugestão de João. E disse, vamos! Só que a Ana não percebeu que no caminho tinha uma casca de banana. Então, Ana acabou pisando na casca, escorregando. Quando ela escorregou, ela caiu no chão e gritou. Ai! Eu caí! Eu me machuquei! E o João ficou meio sem saber o que fazer e logo disse. Vamos, Ana! Levante! Levante! Vamos brincar! Então, Ana levantou e foram correr na praça, se divertir. Ok, meus amores! Gostaram da história? Vocês perceberam que nessa história havia alguns balãozinhos que indicavam as falas dos personagens, certo? Então, vamos relembrar algumas falas? Essas falas é os encontros das vogais. Vamos tentar ler? Vamos lá? Prestem atenção! Oi! Ei! Eu! Ai! E au! O que vocês acham de agora vocês prepararem esses balãozinhos e colocar uma imagem bem linda e essas falas bem massa e montar uma história? Vamos lá? Aguardo o retorno dessa atividade, meus amores! E aí, eu vou te dar uma imagem bem linda. E aí, eu vou te dar uma imagem bem linda. E aí, eu vou te dar uma imagem. E aí, eu vou te dar uma imagem. E aí, eu vou te dar uma imagem. Obrigado.